Olá pessoal, boa noite! Nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas etapas da obra que fizemos aqui na sala e na cozinha Trocamos a porta, que era uma porta de madeira, resolvemos colocar um blindex, a porta de madeira tinha 1,80m Então tivemos que fazer um buraco maior, porque o blindex tem 3 metros A janela da sala a gente trocou, aí no vídeo vai estar mostrando algumas etapas Que teve um amigo aí que veio ajudar também, fortaleceu aqui na obra, que é o meu esposo que fez E ele veio ajudar, aí eu vou estar botando algumas partes aí pra vocês verem, tá bom? O passo a passo da bagunça, que menina, que bagunça foi essa? Aí a gente fez, ficou top Aí fica aí a seguir com os vídeos, com o vídeo do passo a passo Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Olha, essa porta linda, maravilhosa Tá? Que nós Iremos trocar Mas vamos também buscar hoje A nossa... Porta de quê? Porta de blindex De três quilômetros de tamanho Nossa, de três metros Ela vai pegar daqui de onde tá essa tomadinha Até lá onde tá aquele armário Vai tudo isso sair fora Pra ficar um blindex Lindão Lindão, lindão, lindão Logo de frente assim pra nossa sala de estar Vai ficar Sala de jantar Olha, vai ficar top Aquilo tudo lá E arrematar Tirar toda aquela bagunça Dali Vai ficar Lindo Paçoca, paçoca Aí Mais pra frente A gente vai mandando todo O processo da Da obra Dos negócios tudinhos Vai ficar muito lindo Abre a porta aí, princesa linda Pra gente ver Vai ficar um pouco Divina A nossa casa Lindo, lindo, lindo Que vai ficar Imagina só Imagina Eu até sonhei com isso Gente, eu consegui nem dormir direito Pensando no negócio da porta Nossa, meu Deus do céu Acordaram pra me marcar Pra me buscar a porta Hoje nove horas da manhã Cinco e meia da manhã Mas ela tava me acordando Dizendo Vai amor Já liga pra mulher de ar Ver se tá tudo certo Não é, minha princesa? Não foi mais ou menos assim não? Ela com vergonha Estou me intrometendo No canal dela aqui Que ela tá um pouquinho Tímida Entendendo ainda Mas já já Ela vai soltar Vai ficar melhor Entendendo Perdão pelos barulhos Das aves, né? Que a gente tem Aqui um criatório Aí eles fazem um pouquinho De barulho mesmo Mas já já Eles vão tá indo Pro galpãozinho deles Lá Vai ficar top Tá aí, gente Mais pra frente Vai ter os outros vídeos Do progresso todinho Do processo todinho A gente colocar O nosso blindex De 3 metros De comprimento Mariana Tá aqui Faz uma coisa Não Eu tenho que ficar Uma pouquinho Não Tá mais A gente vai 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 Gente, olha como tá ficando Minha sala Meu Deus A bagunça Caiu O bom foi que Caiu em cima Dos entulhos Não, pô Acho que eu fiz Aquele entulho ali Aquele lá Parou ele Parou ele Depois Depois de muita Poeira Ele quebra Quebra É Dessa parte A gente optou Por Quebrar logo A parte da janela Da cozinha Trocar de janela Colocar uma janela Maior A janela que era da sala A gente colocou na cozinha Porque eu queria mais claridade Que a cozinha era muito escura A gente trocou a janela Então resolvemos quebrar logo tudo Pra fazer uma sujeira só Porque Ai, quebra, quebra É uma coisa horrível É muita sujeira A Isabela lá atrás É muita sujeira Então Fizemos logo tudo A quebra, quebra De uma vez só Ai, a seguir Eu vou mostrar Como ficou Tá bom? Rebaixar E trocar aquela janela ali Botar uma janela grande Aumentar aqui E rebaixar Isso que tá horrível Começou o quebra-quebra Vou pôr a janela Oi, gente Boa tarde Já continua a bagunça A obra, Jesus Mas a porta tá no lugar Tô lavando pra limpar tudo Depois eu mostro Direitinho e limpo Olha aí o caos Tem que botar a janela lá ainda Ali Não botou a janela Ai, Jesus Lavando os quartos Aqui tá lavado Mas Mês que vem Vai ser a pintura A gente vai pintar tudo Vai pintar todas as paredes É isso A baguncinha básica Na cozinha Olha Que sujeira Deus que me livre Ai, agora falta a pintura Vou pintar tudo Então foi isso O vídeo de hoje, pessoal É o passo a passo De como foi a nossa obra Da sala E da cozinha Tem muita coisa Pra fazer ainda Mas vamos seguindo Com os vídeos É Quem gostou Dá um Um like, né Uhum Curte aí nosso vídeo Pra tá nos ajudando Se inscreve no canal Aperta o sininho Isso aí Se inscreve no nosso canal Pra tá ajudando Tá bom E por hoje É esse vídeo, pessoal Obrigadão E até o próximo vídeo Tchau Tchau